Olá, pessoal! Estamos de volta e hoje a gente vai corrigir as questões do último concurso, concurso recente, foi agora, esse domingo agora, concurso da Fiocruz, ok? O cargo para assistente técnico de gestão e saúde, ok? Nós vamos, então, corrigir as questões de direito constitucional. Foram três questões apenas abordando o direito constitucional, ok? Lembrando que esse assunto está dentro lá de noções gerais, ok? Então, a gente vai começar a corrigir. É a questão de número 30 e 1 do caderno, só para a gente voltar aqui, para você não se perder, do caderno 1, do caderno vermelho, ok, pessoal? Então, cuidado aqui, caderno 1, vermelho, ok? Então, vamos lá. Primeira questãozinha, acompanha comigo aqui no slide. O artigo 5º da Constituição Federal estabelece que todos os cidadãos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade, o direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Pessoal, na verdade, essa questão de número 31, a banca pegou o artigo 5º, o caput do artigo 5º, e transformou numa questão, ok? E se a gente parar para perceber, a gente vai ver que os itens 1, 2 e 3 nada mais são do que os incisos do artigo 5º. E o que a banca fez? Ela simplesmente cortou e colou esses incisos e fez uma alteração literal. A gente vai perceber que a banca usou aquela velha fórmula do famoso, que a gente costuma brincar em sala, do corta e cola. A banca examinadora pegou os artigos da Constituição, no caso agora o artigo 5º, e os seus incisos, e transformou numa questãozinha. Vamos ver como é que a banca fez essas questões. Olha lá. Então, eu separei para facilitar o entendimento. A gente vai analisar item a item, ok? Então, vamos lá. Primeiro item 1, vamos analisar ele de forma individual. Ele fala lá. Pessoal, a gente de cara ali vai perceber um errozinho, onde a banca literalmente trocou uma palavra. Olha só. Vamos de novo dar uma olhadinha lá no que está na questão, no item 1 da questão. Olha aqui, no item 1 da questão. E o que o artigo 5º, inciso 10º, traz com relação a esse direito da intimidade e da vida privada. Olha lá. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Se você reparar, está igualzinho. Está igualzinho lá em cima. Só que agora vem a palavrinha que está destacada para você logo visualizar. E ele fala. Asegurado o direito à indenização. E se a gente perceber, lá em cima ele fala representada pelo direito à indenização. Gente, por incrível que pareça, esse é o erro do item 1. Então, o item 1 está errado por conta dessa simples troca de palavras. Se você perceber, logo em seguida dessa expressão representada, está direitinho como a própria legislação prevê. Ok? Então, o item 1, ele está errado. Ok? Vamos para o item 2. O item 2... Desculpa. O item 2, ele trata da literalidade também do artigo 5º, só que agora do inciso 16. E esse item, ele está exatamente idêntico ao artigo 5º, inciso 16. Olha só, só acompanhar lá a leitura. O item 2 fala. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Sendo apenas exigido, prévio aviso à autoridade competente. Aqui, antes de a gente passar para o artigo 5º, inciso 16, vocês vão perceber que está exatamente, está igualzinho o que a Constituição prevê no artigo 5º, inciso 16. Eu vou dar outras dicas envolvendo esse inciso. Ok? Geralmente, em prova, quando eles não cortam e colam, como foi agora, eles podem brincar com essas expressões aqui. Quando ele fala independentemente de autorização, você tem que ficar cuidado. Você tem que ficar com uma atenção especial agora. Porque, às vezes, ele troca esse IN e coloca dependentemente de autorização. Cuidado, é independente. Você não precisa pedir autorização ao governo, à autoridade competente, para usar esse seu direito de se manifestar. Basta que você apenas o avise. Tá? Então, cuidado. O aviso prévio, ele é exigido. Então, cuidado. Não vá confundir pedir autorização, confundir com a questão do aviso. São coisas diferentes. Mas a questão, eu nem quis abordar isso. A questão, simplesmente, literalmente, ela cortou e colou o artigo 5º, inciso 16. Ok? Então, o item 2, ele está corretíssimo. Ok, pessoal? E aí, para a gente terminar essa questão, vamos para o item 3. O item 3, também a banca cortou e colou o artigo 5º, só que dessa vez o inciso 6º. E, de novo, ele cortou e colou, só que trocou apenas uma palavrinha, pessoal. Por isso que concurso são detalhes, não tem jeito. Quer passar num concurso público, você tem que ficar atento aos detalhes. E aí, mais uma prova disso. Esse é o item de número 3. Olha lá o que o item de número 3 traz. Diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo limitado... O erro já está aí, pessoal. Sendo limitado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O erro está justamente nessa expressão, ó. Sendo limitado. Porque, na verdade, os direitos, em regra, você tem essa liberdade de se expressar. A ideia é que a Constituição deixa isso de forma livre. E aí a banca quis fazer uma pegadinha, tornando, na verdade, esse direito um direito que já previsto na Constituição, já devia ser limitado. E, na verdade, não. Lembra que o cidadão, o indivíduo, ele tem vigor o princípio da legalidade ampla, onde ele é livre para se manifestar, ele é livre para seguir a crença, a religião que ele quiser, ok? A regra é não limitar. E aí a questão fala que ele vai simplesmente limitar. É só você ver lá. E o item 3, ele alterou uma expressão no artigo 5º, inciso 6º, que é justamente, na verdade, é assegurado o livre exercício. E não é limitado. Então, de novo, ali, ó, o item lá que eles alteraram. Então, só para você ver lá, ó, eles simplesmente cortaram e colaram e substituíram o item pelo outro, ok? Então, só para a gente fechar essa questão de número 31, olha lá. Então, o item 1, ele está errado. Por que está errado? Porque não é representadas pelo direito. Não é, ó, essa expressão aqui, ó. Na verdade, é assegurado, ok? O item 2, ele está corretíssimo. E o item 3 está errado, porque a gente acabou de ver. A ideia é que não é limitado o exercício desse direito. Na verdade, é assegurado. Então, a questão correta é o item, ó, alternativa C. Ok, pessoal? Então, ó, cuidado com isso aí na província. Então, ó, preste atenção. A ideia é que a questão, ela trouxe a literalidade do artigo 5º, né, e os seus incisos. Lembrando que a Constituição, no artigo 5º, ela traz 78 incisos e a banca explorou aí 3 desses incisos, ok? E aí vamos agora para a questão de número 32, onde a banca também usou a literalidade da Constituição para elaborar as questões. Só que, dessa vez, ela foi lá para o artigo 18 e o artigo 19 da Constituição. Então, as respostas para essa questão de número 32, a resposta para essa questão de número 32, você vai encontrar lá, previsto no artigo 18 da Constituição, parágrafos 3º e 4º, a gente vai mostrar, e também no artigo 19 da Constituição, dentro aí dos seus incisos, ok? E, de novo, a gente vai apresentar item a item para mostrar, e aí? Para você identificar o erro em cada item e a gente aí achar a resposta correta. Olha lá a alternativa A. Vamos lá trabalhar a alternativa A primeiro, vamos ver se ela está certa ou está errada. Só para lembrar, a banca, ela precisa, na questão 32, ela quer saber o termo correto. Pode-se afirmar o quê? Vamos lá ver se a letra A está certinha. Olha lá. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para anexarem a outros Estados, mediante aprovação da população diretamente interessada. Até aí está tudo certinho, pessoal. A banca cortou e colou o artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, ok? E aí, vírgula, através de plebiscito. Também está certo. Só que o Errim está agora no final, quando ele fala, e do Congresso Nacional por lei ordinária. Na verdade, não é lei ordinária, pessoal. Na verdade, a Constituição, que trata no artigo 18, parágrafo 3º, que seria uma lei complementar. Está ali destacado para chamar a sua atenção. Então, de novo, a banca cortou e colou. Ela pegou agora, dessa vez, o artigo 18, parágrafo 3º, cortou e colou, só que alterou lá no finalzinho a expressão lei complementar por lei ordinária. A diferença básica entre lei ordinária e lei complementar é o quórum de aprovação. Determinado projeto de lei, para ser aprovado, ele precisa de um quórum. E, dependendo da natureza da lei, do assunto, da matéria, precisa de um quórum mais elaborado, mais específico, que é o caso de uma lei complementar. E é óbvio que, para um Estado se desmembrar, para se anexar a outro Estado, a Constituição exige que, só através de uma lei complementar, isso possa acontecer. Então, o item A está errado. Vamos para o item B. O item B fala também, só que agora, do parágrafo 4º, olha só que legal, a banca simplesmente cortou e colou. Ela pegou o artigo 18 e foi elaborando as questões com seus parágrafos. E aí, o parágrafo 3º fala exatamente isso, olha lá. Desculpa, é o parágrafo 4º, o parágrafo 3º é do Estado. O parágrafo 4º fala dos municípios. E aí, está lá. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, parcião por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal. Então, o erro já está ali. Porque lá no item B, ele diz que vai ser através de lei federal, pessoal. Olha aquilo lá, olha só. Então, a ideia é essa. O que vai acontecer? Ele fala lei federal. Não é por meio de lei federal. E sim, olha lá, destacado por lei estadual. Ok? Então, de novo, o erro está aí nessa questão da literalidade mesmo do texto constitucional. Ok? Vamos, então, para a alternativa C. A alternativa C diz lá, olha. É vedada a união aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Subvencioná-los, embaraçar-lhes ou funcionamento ou manter com eles os seus representantes. Relações de dependência ou aliança. Mesmo as colaborações de interesse público. Então, o erro está ali no finalzinho, nessa expressão. Mesmo, pessoal, o erro está aí. Porque a letra da lei, no artigo 19, inciso 1º, diz lá que, olha lá no finalzinho, é ressalvada. Ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. E, na verdade, não é mesmo, lá em cima fala, mesmo as colaborações de interesse público. Então, o erro está só aí mesmo, nessa troca de palavras. E aí vamos para a alternativa agora, de letra D, para ver mais uma pegadinha aí. A banca, na verdade, ela cortou e colou. O artigo 19, inciso 2º. Ela fala lá, ó, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, recusar fé aos documentos públicos. Essa é a resposta certa. Essa é a resposta, essa é o gabarito da questão. Porque é exatamente o que diz o artigo 19, inciso 2º, olha lá. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, inciso 2º, recusar fé aos documentos públicos. Então, a letra D já é a resposta da nossa prova. Vamos ver o erro, então, na E, no item E. Olha só. O item E permite lá. É permitido, o erro já está ali, o erro já está ali, pessoal. Porque não é permitido à União, é vedado. Mas vamos lá. É permitido à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos Municípios, promover distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Pessoal, é claro que isso não é permitido. A Constituição veda, de forma expressa, o tratamento diferenciado entre brasileiros. E também de preferências entre eles. Então, cuidado com isso. A questão, o item E está errado, porque, na verdade, o artigo 19 prevê lá que é vedado criar essas distinções. E a banca simplesmente trocou a palavrinha E é permitido. Olha aqui, olha lá. A palavrinha E permitido pelo item E vedado. Ok? Então, fique atento. A banca, de novo, cortou e colou a letra da lei. E a gente viu, inclusive, de onde eles extraíram essa questão. Se você parar para pensar, olha lá. A questão de número 32. O item A é o capte do artigo 18. Com o artigo combinado com o parágrafo 3º. O item B já é o artigo 18 combinado com o parágrafo 4º. E os itens C, D e E, eles são os artigos 19 e os seus incisos. Primeiro, segundo e terceiro. Se você parar para pensar, está na sequência, pessoal. As questões foram elaboradas nessa sequência. O artigo 18, lá em cima, o capte. Os parágrafos 3º e 4º, itens A e B, respectivamente. E o artigo 19, inciso 1º, 2º e 3º, alternativa C, D e E. Ok, pessoal? Então, fica aí a dica. Essa banca acaba trabalhando muito mesmo a letra da lei, como a gente já tinha conversado nas aulas passadas. E mais, chegando à última questão de número 33, e não vai ser diferente. A banca, de novo, cortou e colou. Só que, dessa vez, ela pegou um artigo mais lá, para o meio do caminho, que é o artigo 45 da Constituição. Parágrafo 1º. E aí, de novo, a banca trabalhou com esse critério. O que ela fez? Ela pegou o capte do artigo 45 e transformou na questão de número 33. E aí, se você analisar na sua Constituição aí de casa, você vai perceber que o artigo 45, ele traz exatamente o que está escrito lá em cima. Ele diz lá que o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo DF, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições. De tal forma que as unidades da Federação têm o número mínimo ou o número máximo de deputados. E aí você vai perceber que lá no artigo 45, parágrafo 1º, diz que esse número fica entre 8 e 70 deputados. No finalzinho lá do parágrafo 1º do artigo 45, a gente vê a resposta dessa questão. E aí a banca, de novo, usou a literalidade, ela simplesmente criou outras alternativas, mas é só você parar para pensar. Letra A, mínimo de 6? Não, né, pessoal? Mínimo é de 8. 60? Não, é de 70. E, 10, está fora. 70? Tudo bem, aqui até... Opa, 75? Não. 12? Óbvio que não. 75? Óbvio que não. 16? Misericórdia, né, pessoal? E é óbvio, letra E ficou sendo a alternativa correta. Ok? Então, a gente percebe que a banca usou a literalidade, ela pegou lá artigos da Constituição de forma aleatória, é, a primeira questão de número 31 foi o artigo 5º e os seus incisos, a questão de número 32, ela trouxe lá a literalidade dos artigos 18 parágrafos e o artigo 19, né, junto com os seus incisos, e a última questão de direito constitucional, a banca lá explorou a parte que trata do poder legislativo, onde ela pegou o artigo 45 e transformou numa questãozinha aí para a prova de vocês. Ok? Pessoal, então a gente encerra por aqui, né, queria registrar e aqui deixar registrado e agradecer a participação de vocês. Podem colocar perguntas nos comentários, né, aqui embaixo você pode clicar, se inscrever no canal da gente, no canal do YouTube, se inscrever no site Superprofessores, e pode ir lá fazer perguntas que eu vou ter o prazer de responder todas elas para vocês. Ok? Então, fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho